Vamos agora até o bairro Barragem, aqui em Rio do Sul, para mostrar um exemplo que vale a pena ser seguido. A dona Marlene acolheu 5 haitianos que não tinham para onde ir durante as cheias. São em momentos difíceis, como as cheias, que atingiram a região do Alto Vale, que aparecem exemplos de solidariedade que merecem ser contados. Um deles é o da dona Marlene, de 69 anos. Ela mora nessa casa, no bairro Barragem. A água não chegou a entrar na residência, mas atingiu essa outra casa que fica na frente, onde vivem o Odneu e outras duas pessoas. Aqui no terreno da dona Marlene, a água chegou a mais de um metro de altura, como a gente percebe na parede. Com isso, a casa onde moram o Odneu e os amigos foi atingida, e eles não tinham para onde ir. Como a casa que foi invadida pela água também é da dona Marlene, ela convidou os três moradores para ficar na casa dela. Além disso, outros dois haitianos que vivem em Rio do Sul precisavam de um local para comer e dormir. E mais uma vez, ela abriu a residência. É o carinho de cuidar, é o carinho que eu já tive, porque eu nasci aqui e, como eu já disse, não dá para contar as vezes, que eu já peguei tudo, que eu já perdi muita coisa. E as pessoas que me acolheram também, que foi um modo de agradecer. Foi um carinho que eu tenho por eles, porque eles são uma pessoa bem respeitosa, eles são muito educados, muito queridos, atenciosos comigo. Marlene, às vezes eu passo dois, três dias aqui que eles não me vejam. Marlene, você não desceu? Às vezes eu não estou boa, porque eu não saio nem daqui de cima. Então, é um carinho que eles também demonstram, e que eu tenho, é um respeito sempre que eles têm. O Odneu está há três anos em Rio do Sul. Ele contou que não sabia para onde ir, já que a casa estava cheia de água. Só que, mais uma vez, a dona Marlene ajudou. Eu moro aqui no Rio do Sul, vai dar três anos aqui no Rio do Sul. Eu tenho, vai dar dois anos na casa dela. Ela ajuda a nós bastante, né? Não é por isso que a água está passando, ela ajuda a nós. Ela ajuda a nós bastante, porque ela fica bem certinha para nós. Graças a Deus, muito obrigado para Deus, né? Por isso que nós perdemos um pouco mais de coisa, né? Já o Osias mora no Jardim Alexandro, aqui em Rio do Sul. Ele contou que perdeu tudo, mas teve a sorte de conhecer a dona Marlene. Mas, é, a importância que eu tenho, porque eu estava morando lá no Jardim Alexandro. Eu venho aqui para cá, na minha casa do amigo. Eu venho aqui também, depois chego ali, começo a pegar mais uma coisa. Depois, está cheio de água, não consegui pegar mais. Tudo fica ali, vem aqui. Depois, a casa dele também, pegar água também. Minha nete está ajudando nós bastante, muito, bastante. Porque, se ela não ajudar nós, não sei onde que vai, onde eu estou. Mas, Deus que sabe, né? Os cinco haitianos estão ficando nesse cômodo da casa. Apesar do espaço ser pequeno, essa foi a forma encontrada para que eles não ficassem na rua. Porque era tudo pequeno, então eu ajeitei, porque tem a minha neta também que veio. Tem coisa ali da minha neta. Então, vira uma bagunça que tu não sabe nem, assim, né? Mas a gente vai se virando, dando, né? O importante foi não chegar aqui em cima, né? E é por todo esse carinho e cuidados que o Odineu conta que a dona Marlene é a segunda mãe. E essa é minha mãe também. Você te chama de mãe? Essa é minha mãe. Porque minha mãe fica, na verdade, lá na Haiti. Essa é ela, eu consegui ela, minha mãe também. Agora ela fica bem certinha para mim. Eu também vou ficar bem certinho para ela, porque ela também ajuda. Muito obrigado para ela. Ah, é muito bom, né? É muito bom isso aí, porque eles ali até já trouxeram prato e comida para mim. Eu já fiz comida para eles. É assim, sabe? É como filho mesmo, né? E é muito bom a gente ter eles assim, porque é como eu digo, eu tenho dois filhos, né? Minha filha mora lá no fundo do Canudos, um filho em Florianópolis, mas estão longe. Então, para mim, os filhos estão aqui na frente. Esse exemplo da dona Marlene é a prova que pequenas atitudes fazem, sim, a diferença. Por isso, ele pode e deve ser seguido, já que em momentos como esses, muitas pessoas precisam de ajuda. Então, já pensou? Se eu tenho esse quartinho ali, virou aquela bagunça. Mas eles dormiram mais agasalhados, graças a Deus, né? Foi o que eu pude fazer e estou fazendo, né? Para mim, é Se eueffectivim Amém.